Pessoal, hoje nós iremos para um lugar muito incrível, que vai ser a primeira vez que eu tô indo, que é na Afterverse, é isso mesmo. Hoje eu vou conhecer pessoalmente o Admin e vários administradores do jogo, galera. Como será que vai ser isso, o próprio escritório da Afterverse? Então, vamos comigo! E hoje, pessoal, tem jogo do Brasil, vamos assistir o jogo do Brasil e Croácia com os creators, galera, vai ser sensacional. E vamos ver a reação deles, se o Brasil ganhar e se o Brasil perder também. Mas não vai perder, vai ganhar, eu tenho fé e bora lá ver como vai ser isso. Chegamos em Campinas, aqui onde fica o escritório da Afterverse. Estamos esperando aqui para abrir, começar o jogo, assistir o jogo e também esperar os outros creators que estão para vir. Vamos dar uma volta para comer que eu tô com fome e aí a gente já mostra mais sobre esse escritório aqui, que é muito show de bola. Galera, já subi aqui no andar da Afterverse, aqui em Campinas, e encontrei aqui, ó, Noilinha e Quirinha. Sensacional! Lindo, lindo, lindo! Olha só, e já ali de cara, já de cara, temos o nome Afterverse e a armadura do Admin na vida real, galera. Olha esse daqui, ó, e temos blusa da Afterverse ali também, mochila e muito mais. Agora a gente vai curtir o jogo, né? Vamos curtir o jogo do Brasil? Boa, agora vai começar o jogo, cara. Qual placar, qual placar? Hoje vai ser 3x1 Brasil. 3x1. Não, 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 vou dar placar, vou dar placar, 2x1 Brasil. 3x1 Brasil. Eu ia falar 2x1, mas vou de 3x1 então, vai, 2x3. E eu vou então de 2x0, bora ver se eu acerto. Galera, aí vai começar o jogo do Brasil, meu Deus do céu. Vai começar o jogo do Brasil. Olha o hino, já tá tocando. Caraca, olha as cadeirinhas que nós vamos assistir aqui, ó. Vamos assistir chique e confortável, galera. E olha só quem tá ali, meu neninho. Vai assistir o jogo do Brasil. Que patrão, né? Que deletor. É, agora aqui, ó, tá no estilo, ó. Cadeirinha. Olha só o escritório do pessoal, que incrível, meu Deus do céu. Eu tô de boca aberta com esse escritório, cara, ó. A gente vai assistir o jogo aqui nesse telão, meu, sentado em cadeira gamers, muito top mesmo. E depois vamos ver o restante de todo o escritório deles. O que mais gosta de futebol aqui, né? É verdade que a gente é o mais pirado aqui, que tá... Mano, eu tô nervoso, eu tô nervoso. Eu tô nervoso também, hoje é mata-mata, não pode perder. Então vamos ver como é que vai ser esse jogão. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O Brasil faz isso comigo não, velho. É o Nimar, é o Nimar. Olha só quem tá aqui. Falou que tá com frio. Tá com frio. Onde ele foi se cobrir? E aí, Felipinho? Tá se escondendo? Não, tô com frio. Tá com frio mesmo. É, galera, infelizmente não deu pro Brasil. Fomos eliminados no finalzinho, faltando três minutos pra acabar o jogo. Três minutinhos. A gente foi eliminado. Eu tô muito triste, fiquei muito triste mesmo. Jurava que o Brasil não ia perder esse jogo. Tava preocupado, sabia que não ia ser fácil. Mas perdeu, perdeu, perdeu. Um a um, galera. Pênalti, a Croácia adora um pênalti, não é possível. E tá ali o Kira lá também. Olha lá o Kira, olha lá o Kira. Tá tentando voltar também. Tô meio abalado. Galera, e a Gigi e a Tijugos estão gravando o vídeo ali, ó. Foi a minha primeira vez que eu ganhei. É, tá aqui. É, tá aqui. É, tá aqui, tá aqui. Eu ganhei, tchau, lá, lá, lá. Arrantei, tchau. Então, é isso. A gente vai ficar brincando. E são pênaltis. Colabres. Pra gente levar pra... Não. Não tem ninguém que chamar o senhor, né? Não. Não tem parte da edição. Não. Não. É, tá aqui. disso, o escritório é um escritório flexível. Então, era uma estação de trabalho e ela foi pensada em ocupar o escritório quando ele estiver precisando de pessoas trabalhando de fato ou quando estiver em um evento como hoje. Então, vamos supor, acabou o evento, segunda-feira, o escritório é cheio de povo, vamos precisar nessa área ali. Então, então, ela se transforma magicamente. Caraca! E aí, essas cadeiras que vocês estão sentados para a palestra, são as cadeiras da estação. O nosso auditório, que quando não está sendo usado como auditório, também pode ser dado com a estação de trabalho. E aqui que eu deixo vocês, que vocês serão muito bem recebidos com o nosso tio, estarem atrás da sua. Nós somos os melhores administradores dos melhores personagens do jogo. é, pessoal, acabou o evento lá na Afterverse, foi muito legal, muito legal mesmo. O Brasil não ganhou, né? A gente estava assistindo o jogo do Brasil, o Brasil acabou não ganhando, mas foi muito divertido. A Argentina, que foi a campeã da Copa, né? Já passou um tempo, né, galera, que eu estou gravando esse vídeo, que eu estou soltando esse vídeo faz um tempinho. mas eu escolhi o momento certo, sabe por quê? Teremos um novo mega vídeo que está por vir, galera. Também vai ser um vlog bem especial com o Kira, com o Noylan, onde a gente vai lá no Shopping Piracicaba. Na verdade, se você está vendo esse vídeo, eu já fui, ou na verdade eu estou, né? Porque foi no dia 17, 18, 19 e 20, galera. Isso mesmo, galera. Eu sou dia 18, Kira dia 19 e Noylan dia 20 lá no Shopping Piracicaba. Muito top, muito top mesmo. E galera, foi muito legal conhecer todos os administradores, inclusive a Roxy, né? Não faz mais parte do time da Afterverse, mas foi muito legal, muito legal mesmo conhecer todos eles, galera. E eu ganhei brinde também, ganhei brinde, ganhei mochila, ganhei caderno, ganhei um copo muito maneiro. Se você não viu, galera, você tem que ficar ligado no meu Instagram, porque eu mostro tudo lá, eu mostro tudo, mostro tudo mesmo, inclusive os vídeos, esse vídeo que passou agora, o vídeo de Piracicaba e muito mais outros vídeos que estão por vir, passa lá primeiro no Instagram. Então me segue lá, arrobafidelis.yt ou se você preferir, pode me seguir também no Instagram de pkxd, que é f10.pkxd, porém o de pkxd eu posto menos coisas assim como se fosse vlog, entendeu? Então é isso, galera. Tô indo nessa, falou e fui! Aguarde os próximos vídeos. Tchau, tchau!